Receita Federal pega uma diferença de R$ 5 mil e notifica clientes. Muitas pessoas acabam achando que a Receita Federal apenas cruza informações de grandes movimentações, mas não é bem assim e é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Eu sou o contador Otay Alves, que está no canal Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para a micro e pequena e média empresa em todo o Brasil. Quando nós olhamos o processo de cruzamento da Receita Federal, a gente precisa entender que hoje isso acontece de forma automatizada. A Receita pega informações em vários meios, como a DIMP, Declaração de Informação de Meios de Pagamento, como a E-Financeira, que é uma declaração de movimentação bancária, como o de crédito, como outras declarações e cruza a informação. Outro ponto importante é entender que muitas pessoas, principalmente quem trabalha no mercado online, acabam não emitindo nota por competência, ou seja, no momento que a operação acontece. E nesse caso, a Receita, através da DIMP, da Declaração de Informação de Meios de Pagamento, ela acaba chegando à informação que você, num determinado mês, teve um certo faturamento. Se você não emite nota daquele faturamento, você pode ser notificado. Você pode justificar? Pode justificar. Por quê? Porque a nota fiscal deve ser emitida no momento da prestação de serviço. Então, dependendo da operação, dependendo do que aconteceu, pode ser que você recebeu o dinheiro, mas efetivamente não prestou o serviço. Esse serviço ainda vai ser prestado. Vou dar um exemplo. Você vendeu uma mentoria, a pessoa passou lá o cartão e comprou a mentoria. Você ainda não entregou essa mentoria. Essa mentoria vai ser entregue a partir do próximo mês, ou daqui a dois meses, por exemplo. Nesse caso, você deve ter a obrigação de emitir nota quando houver a prestação de serviço. Então, você tem como justificar, tá certo? Não quer dizer que a Receita te pegou. Nesse caso, o que aconteceu? A pessoa pegou uma diferença na máquina, na operação de crédito, em relação ao que a pessoa declarou. Então, como ela faz a operação só online, ela acabou não emitindo o total de nota e a Receita Federal pegou a diferença entre a operação que foi feita na operadora de crédito e em relação àquilo que ela efetivamente declarou. E aí, ela manda lá um cruzamento e manda a informação para a pessoa fazer os ajustes ou entrar ali numa disputa e comprovar que a Receita Federal está errada, que também ela pode errar e está tudo bem. O que não pode é você pensar que você vai fazer o que você quer e depois vai ficar tudo bem, porque infelizmente não vai acontecer isso. Então, se você tem uma empresa e hoje você, para ter lucratividade, você precisa sonegar, é necessário avaliar até a questão tributária. Porque, por exemplo, se você está no Simples Nacional faturando 200, 300 mil reais, pode ser que o lucro real seja vantajoso para você, dependendo da sua atividade, dependendo de alguns fatores importantes que a gente pode calcular. Mas não entra nessa questão de só sonegar, ganhar dinheiro na sonegação, porque pode ser que esse dinheiro volte e volte todo para a Receita Federal em breve. Por quê? Porque ela tem até cinco anos para cruzar. Então, é importante ter esse nível de consciência. Tem muitas vezes que falam assim, ah, mas não vai dar nada, eu continuo fazendo. Bom, eu como contador atendendo clientes no Brasil inteiro, eu vejo que as coisas estão acontecendo até nesses mínimos detalhes como cinco mil reais. Então, se o cruzamento bater lá, a informação estiver do outro lado, cruzar com a sua, é máquina, é sistema. Então, eles vão te notificar e vão te chamar. Então, toma muito cuidado com isso, porque isso pode gerar muitos problemas para você no futuro, combinado? Precisou da nossa ajuda? Link na descrição, entre em contato com o nosso time, nós vamos cuidar da contabilidade da sua empresa, ajudar você a gerir o seu negócio melhor para que você tenha mais segurança e tranquilidade, combinado? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.